Sejam muito bem-vindos amantes da arte a mais um dia aqui falando de coisas pra vocês. Salve, salve rapaziada, que saudade de vocês, tô aqui pra trazer hoje um conteúdo especial pra vocês pra explicar qual que vai ser o destino desse nosso canal. Primeiramente quero agradecer todo mundo que tá aí vendo o nosso vídeo, deixa um likezinho aí, compartilha com os amigos e aquela crambada de pau do cu que assiste o nosso vídeo, só até ir pra reclamar esse vídeo pra vocês. É, tá bom. Mas é isso. Vamos entrar aqui no que a Fala está debatendo hoje, principalmente falando da nossa viagem pras Europa. É, se você não sabia, a gente vai pra Europa. Mas então falando a respeito dessa viagem, meus queridos, a gente vai tá mudando 100% lá pra Lisboa e aproveitando as oportunidades que apareceram aí pra nós, abrindo umas coisas novas pra gente tentar ganhar a vida. Não sou da tatuagem que tem tanto curso de graça, hein, que eu não vou falar a respeito, né? Senhor, cobrou 20 reais. Vai cair fora daqui e aproveitar as oportunidades lá fora. E vamos abrir outros meios aí pra trazer equipamento novo, coisas pra vocês, ideias que a gente tinha. Sobre o Time to TV, a gente vai tá mudando um pouco o enfoque desse nosso canal aqui. É devido que eu sou uma pessoa muito energética e alguns comentários machucam muita gente. Os gênios aí, né, na internet que sabem tudo. Esses caras aí que ficam criticando nós, que tá com a pedra, tá com a pau, tá com a facada, chuta o saco do cara. Esses caras aí mesmo, a gente não vai mais só falar de equipamento. Eu tô devendo alguns reviews pra vocês e vou tá fazendo da fonte, que eu já gravei umas 4 vezes, mas agora o Geoffran aqui, ó. Ele vai ajudar nós de novo. Então a qualidade de vídeo vai melhorar de novo, porque eu sou uma porcaria editando vídeo. Porque eu sou uma porcaria editando vídeo. Vocês já viram o meu último vídeo aí, mas eu tô me esforçando, né? Aí vem os caras, gente boa e fala que era tudo uma porcaria e me anima pra caramba. Mas não vou mais fazer, não. Agora eu vou tá fazendo vlog de viagem e dando minha opinião sobre os equipamentos que eu tô usando no meu dia a dia. Não vai ser mais nada voltado pra ninguém, sabe? Essas marcas aí que vocês ficam falando que me pagam, que ninguém me paga, que eu pago, que ninguém me paga. Eu vou tá continuando gravando, mas falando mais da minha opinião, os lugares que eu tô, quanto eu tô ganhando por mês tatuando lá. Como que eu cheguei até lá. Porque eu sei que tem bastante tatuador simples, como eu, que veio lá de baixo, lá. Que gastou muito, se humilhou muito, batalhou e hoje tá conseguindo crescer. Esses caras que nós, simples, esses caras que querem ajudar. Agora você, foda, vai pra outro lugar, tá? A gente vai tá dando essas feedbacks da nossa viagem pra vocês com os vlogs do dia a dia. E sobre os nossos novos projetos lá. E se você não gostou, vai embora daqui. Vai ser mais ou menos esse destino que a gente vai tá tomando no canal, beleza? Se vocês quiserem que eu grave um vídeo falando a respeito dos gastos que eu tive, com passagem, como que eu fiz meu passaporte, como que a legislação lá de Portugal, que é um país muito legal, se vocês precisarem um pouquinho, a legislação tem colaborado muito pra nossa transição ou pela facilitação dos imigrantes no país. Se você quiser que eu fale um pouco a respeito dessas coisas aí, deixa um likezinho primeiro e comenta aqui, queremos saber a respeito de Portugal. Que eu vou fazer um vídeo falando de todos os gastos que eu tive, como que é essa preparação pra estar indo morar em outro país. Firmeza? Então agora, só pra deixar de fecha, eu quero agradecer a todos vocês que têm apoiado o nosso canal, a todos vocês que têm enviado boas energias pra nós nos inspirarmos, aprender lentamente as coisas e trazerem um conteúdo construtivo pra vocês. Eu quero agradecer a todos vocês. Tá bom? Porque são vocês que fazem a gente vir aqui e aprender coisas e passar experiências novas e experiências que a gente já tinha para que alimente a experiência de alguns que ainda não tiveram essa experiência, sacanho? Cala-seada! Fiquem todo mundo com Deus! Muito obrigado por ter assistido esse vídeo! Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal! E paz!